Música Olá, quer ficar por dentro do que acontece na UFSM? Então acompanhe agora o Redação TV Campus. Na sexta e no sábado aconteceu a primeira edição do Seminário de Dança Contemporaneidade e Educação, o C-Dance. A dança é uma arte que envolve técnica, dedicação, estudo e expressão. Para discutir a prática e o ensino, o curso de licenciatura em dança realizou o primeiro C-Dance. O tema central que costura, que estrutura todo o seminário é o artista docente, processos artísticos pedagógicos em dança, que é um pouco do estudo acerca desse que se propõe, além de ter o conhecimento técnico e teórico em dança, a habilidade para ensinar dança. Então essa é a ideia do artista docente, do professor artista. O intervalo do almoço da última sexta-feira foi dedicado aos ensaios das apresentações que foram realizadas na sexta à noite e durante o sábado. O seminário conta com a participação de professores, estudantes, pesquisadores, coreógrafos e bailarinos de toda a região sul, São Paulo e Goiás. Eventos como este contribuem para a formação dos alunos e do curso, já que as graduações em dança, licenciatura e bacharelado existem há dois anos na UFSM. Então é um marco histórico, estar reunindo pessoas de fora, de Santa Maria, de Santa Maria, e poder realizar um primeiro congresso já tendo quase 100 inscritos. Para nós é uma felicidade muito grande e sem dúvida demarca esse espaço da dança dentro da universidade ser entendida como arte, como linguagem artística e também como área de conhecimento, algo que é muito importante para nós. Eventos desse tipo são sempre importantes, né? A gente tem a oportunidade de trocar ideias, principalmente porque vem gente de fora, tem acadêmicos e professores de outros cursos, e a gente tem a oportunidade de estar trocando ideias e de saber o que está se fazendo na área da dança enquanto pesquisa em outros lugares e mostrar o que a gente está fazendo aqui. E o evento se coloca de uma maneira muito interessante porque tem momentos diferentes. Tem o momento da conversa, tem o momento da parte artística, tem intervenções artísticas, tem a apresentação dos trabalhos dos alunos. Então é de uma importância, para mim, muito grandiosa. O evento foi o primeiro realizado pelo curso de licenciatura em dança da universidade. A UFSM convida a comunidade a participar do fórum sobre a forma de ingresso na instituição. São oito encontros que acontecem de 27 de novembro até dia 19 de dezembro. Cinco deles ocorrem em Santa Maria e os demais nos campos de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões. Participarão do fórum servidores da universidade e palestrantes externos. Para começar, nesta quinta-feira, dia 27, o primeiro encontro é às três da tarde no Audimax, auditório anexo ao Centro de Educação, Prédio 16. Lembrando que toda a comunidade acadêmica e externa está convidada a comparecer. Santa Maria sediou neste final de semana o sétimo encontro estadual de veículos antigos. Mais de 3 mil pessoas e cerca de 300 expositores circularam pelo Centro de Eventos da UFSM. A atividade foi promovida pela Associação de Veículos Antigos de Santa Maria com recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Além da mostra de carros, o evento contou com shows de bandas locais. Durante todo este mês, o Novembro Azul esteve em pauta não só na UFSM, como também em toda a cidade de Santa Maria. O objetivo é conscientizar a população masculina sobre o câncer de próstata. O ambiente é o mais caseiro possível. Aroma de comida no fogo, quartos, banheiro, sala de estar. Assim é a Casa Maria, que fica a 500 metros da UFSM no bairro Camobi. A proximidade da universidade e o cuidado com o bem-estar e com o aconchego tem um motivo. A Casa Maria oferece amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Atualmente, a equipe atende 94 famílias não só de Santa Maria, mas também de municípios vizinhos. A Casa funciona de segunda a sexta-feira e recebe pacientes com câncer que estão em tratamento no hospital universitário. O objetivo é amparar pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo hospedagem, refeições, medicamentos, tratamento psicológico, entre outros benefícios. E tudo isso sem qualquer custo. É muita alegria para nós, é muito gratificante para nós que podemos estar aqui hoje, procurando recursos, procurando meios para que eles possam ter um tratamento digno, possam ter uma garantia de tratamento, porque o acesso está ali na universidade, mas se eles não tiveram um lugar para comer, um lugar para ficar, um medicamento para tomar, é impossível que isso se realize. A Casa conta com 23 leitos e surgiu em março deste ano. Para manter o local e arcar com as despesas, a equipe conta com parcerias e doações da comunidade. Através da captação de recursos junto à comunidade, de parcerias, de escolas fazendo promoções para vir ajudar. A casa não recebe só ajuda em dinheiro, mas também ajuda em outros tipos de doações, são muito bem-vindas. Celita tem 52 anos e foi diagnosticada com câncer de mama há um ano. Os benefícios que a Casa Maria me traz são muitos benefícios, em termos de me ajudar com o acesso básico, com o leite, me ajudar psicologicamente, porque isso aí é uma coisa que a gente nunca pensou, e eu no meu caso nunca pensei, nunca parei para pensar na hipótese do câncer. Assim como várias entidades e segmentos da sociedade, a Casa Maria também aderiu à campanha do Novembro Azul, que visa conscientizar o público masculino sobre o câncer de próstata. Seu Assis é hóspede da casa, tem 66 anos e descobriu a doença há dois anos. Eu fiz os exames e lá apareceu, mas eu não liguei muito, deixei para lá, agora começou a apertar. Eu achei que não era nada, que não me doía nada, eu não tinha dor, não tinha nada, eu urinava direitinho, não tinha dor. Agora começou a aparecer. O câncer de próstata é conhecido por ser uma doença silenciosa. O Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil com maior incidência da doença. São 105,7 casos a cada 100 mil homens. O oncologista Juarez Chiesa explica como a doença pode ser detectada. A questão primária que é a avaliação da família, dos pais, do pai, avô, tios. A gente sabe que histórico familiar aumenta a incidência. Observado isso, ele precisa fazer os controles com o urologista e nesses controles ele tem que fazer a avaliação do PSA, que é um exame de senque, segundo ponto, fazer o exame proctológico, fazer o toque retal para avaliar como é a próstata. O exame de toque muitas vezes é encarado como um obstáculo por alguns homens. E é muito importante, um esclarecimento que eu uso, que eu converso com o pessoal, é tentar não relacionar o exame de toque à sexualidade. Ele está entrando em contato com um profissional, com um médico, que vai estar avaliando um médico especialista em homens, assim como a mulher tem seu médico especialista. Então, tentar desmistificar um pouco essas crenças que os homens carregam em torno da sexualidade e do exame. Após o diagnóstico, o homem passa pelo tratamento de acordo com a evolução da doença. Primariamente, o tratamento é essencialmente cirúrgico. Em não existindo a possibilidade cirúrgica, tem que ver se ele ainda tem benefício de radioterapia, se é uma doença localizada. E em não sendo localizada, ele vai para um tratamento sistêmico, que inicialmente é a hormonioterapia. A depender da situação, se pode considerar a quimioterapia também. Mas isso é de acordo com a evolução. A UFSM também foi palco de atividades do Novembro Azul. Uma delas foi a palestra Câncer de Próstata, o que todos os homens necessitam saber. O médico Alberto Stein, especialista em Oncologia Urológica, falou sobre aspectos que envolvem a doença, como diagnóstico, prevenção e tratamento. Eles têm que procurar médico, eles têm que fazer uma avaliação da próstata, não só do câncer, mas dos sintomas obstrutivos e tratar, para evitar complicações das doenças da próstata mesmo no organismo. E o câncer em si, a gente tem que lembrar que um em cada seis homens vai ter câncer de próstata. Isso é uma incidência muito alta, 16% da população masculina vai ter câncer de próstata. Então, quanto mais se falar no assunto, quanto mais se divulgar o assunto, menor nós vamos ter a chance desses homens terem doenças complicadas. Os participantes aproveitaram o momento para esclarecer dúvidas e obter conhecimento sobre o segundo câncer que mais ataca os homens no mundo. A palestra sobre o câncer de próstata foi realizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. E como você viu na matéria, a Casa Maria conta com as doações da comunidade para se manter na ativa. Os interessados em fazer visitas, ajudar com mantimentos ou quantias em dinheiro podem entrar em contato através do telefone que aparece na tela ou acessar a página da Casa no Facebook. Nesta segunda-feira, o almoço no restaurante universitário foi temperado com dança. A partir das 11h30 da manhã, um grupo de estudantes do curso de dança realizou uma intervenção artística. A promoção foi das acadêmicas do curso de Relações Públicas aqui da Universidade. E começou hoje o primeiro Salão de Inovação e Empreendedorismo da UFSM. O auditório anexo ao prédio do Centro de Tecnologia ficou lotado por estudantes, empresários e professores. A abertura contou com autoridades da UFSM, como o reitor Paulo Burman. Também estiveram presentes o secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado, Cleber Prodanovi. O pró-retor de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul, Jorge Aldi, e o diretor executivo da empresa HT Micron. O evento, que busca promover o desenvolvimento tecnológico da região e difundir o empreendedorismo, segue até sexta-feira na UFSM. O TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.